E amanhã tem clássico das multidões na Arena Pernambuco com as duas torcidas. É, meus amigos, tá liberado. A coletiva do técnico do Clube Náutico Capo Baribe, onde o Náutico derrotou o Afogados num jogo difícil com um pênalti absurdamente não marcado em favor do Náutico. A coletiva de apresentação de Gustavo Coutinho, comprado a peso de ouro pelo Leão da Ilha do Retiro. Curiosidades desse clássico na Arena Pernambuco. Por exemplo, tem um tabu. Há três anos que o Santa não ganha do esporte e o esporte nunca venceu o Santa na Arena Pernambuco. Isso aí que você vai curtir a partir de agora. Senta, prepara aquela pipoquinha esperta que eu tô chegando. Olá, meus amigos. Chegamos com mais um conteúdo aqui no nosso canal W.A. Repórter 100. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É meu, é seu, de todos nós. Aqui falamos do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo santo dia com muita informação e opinião sem ficar em cima do muro. Minha gente, eu ainda tô aqui sem acreditar. Botei até no meu Twitter agora há pouco. Sem acreditar como é que o Diego Fernando, árbitro da partida Náutico e Afogados, Afogados e Náutico, não marcou o pênalti pro Náutico no começo do jogo. Rapaz, eu vejo a galera comentando, não, porque fulano é rubro-negro. Fulano é tricolor, esse juiz é rubro-negro. Gente, esqueça esse negócio de torcedor em árbitro de futebol, minha gente. Quando o cara é ruim, não tem este time, não. Porque, olha só esse lance novamente aí que eu tô repetindo pra vocês. Meus amigos, o cara não dá um pênalti desse, ele tem que ser chamado a atenção pelo chefe. Meu amigo, vá ali apitar a Liga do Jordão. Enquanto você aprende o que é pênalti e o que não é pênalti. Brincadeira, gente. É um absurdo. Bom, vamos fazer isso aqui pra gente entrar com os assuntos principais aqui no nosso canal. Deixa o like. Quem não é inscrito é nosso convidado pra se inscrever no canal. Aperta o sininho se quiser receber as notificações dos nossos conteúdos. Aqui na tela tem um QR Code que eu quero agradecer por demais a colaboração de todos vocês. Quem ainda não colaborou, pode colaborar. Qualquer valor será muito bem-vindo. Aqui o Pix, no QR Code, tem aí em cima o endereço do Pix. W-E-L-A-R-A-U-J-O-R-O-T-M-E-I-O.com Fica aqui, ó, na descrição, à disposição, em todos os vídeos pra você ajudar. E quem ajuda, quem incentiva o nosso trabalho, eu coloco o nome na tela e faço um agradecimento no vídeo seguinte. Tá combinado? Tô no aguardo, galera. Vamos aos assuntos de hoje. Começando aí por uma notícia do Diário de Pernambuco. Olha, Santa Cruz nunca perdeu pro esporte atuando na Arena Pernambuco. Relembre os jogos. Vamos ver quantos jogos foram. Três. Santa Cruz 0, Esporte 0, Copa Sul-Americana, dia 24 de agosto e 16, 5.517 o público. Esporte 0, Santa 1, Sul-Americana, 31 do 8 e 16, público de 6.570. E o último jogo foi Esporte 0, Santa 0, Copa do Nordeste, agora em 23, com público de 27.502. Foram aqueles dois jogos seguidos, né, Esporte e Santa pelo Pernambucano. Esporte ganhou do Santa na ilha e empatou em 0x0 na Arena Pernambuco pela Copa do Nordeste. Então tem um tabu aí a ser quebrado e o... O Santa não vence o Esporte há três anos. Olha, outra matéria do GE, após rodada teste, bem-sucedida, campeonato pernambucano voltará a ter clássico com duas torcidas. Sábado, Esporte e Santa se enfrentam na Arena Pernambuco. Olha, João Andrade Neto, meu amigo João Grilo, publicou o seguinte, última vitória do Santa Cruz contra o Esporte foi em 2020 na Ilha do Retiro. O técnico tricolor na ocasião era Itamar Chuli, o atual técnico tio Chico aí do Santa Cruz. Tem mais notícia? Não para aqui no nosso canal. Na tela, Juventude encaminha a contratação de Gilberto, centroavante de 34 anos, rescindiu com o Cruzeiro nesta quinta-feira. Ao viver de trata com cautela a negociação, mas está avançado e existe possibilidade de um anúncio ainda nesta sexta-feira. Olha, quem foi apresentado na Ilha do Retiro foi o Gustavo Coutinho. Olha a foto aí, o homem que já estreou, inclusive, entrou lá no final do jogo contra o Retiro, falou assim na coletiva de apresentação. Bora assistir. Boa tarde aí a todos, obrigado pela presença. Estamos aqui fazendo a apresentação oficial do Gustavo Coutinho, um jogador que já teve passagem aqui no esporte. Eu acho que a gente não precisa se alongar muito nessa apresentação. É um jogador que, desde o primeiro momento, teve uma identificação muito grande com o nosso clube, até pelo estilo de jogo, aguerrido, brigador. É um cara que foi artilheiro da Série B ano passado, que tem atributos técnicos que nos inspiram aí as melhores expectativas para essa temporada. Então, queria desejar novamente boas-vindas ao clube, Gustavo. E dizer que nós estamos aí com grandes expectativas sobre o teu trabalho, que você tenha condição e serenidade para executar aí uma brilhante temporada como foi a tua temporada passada. Gustavo, mais uma vez, seja bem-vindo. Espero que seja uma passagem de muito sucesso para você aqui em Recife, mais uma vez. Duas perguntas para você. A primeira é... O Coutinho de 2022 e o Coutinho de 2024. O que é que mudou do Coutinho, da última passagem dele aqui, para essa nova passagem? E eu queria que você falasse um pouquinho da tua decisão de vir jogar no esporte, porque você é um cara que ainda é muito valorizado no mercado. Foi artilheiro de uma Série B que foi falado como uma das mais difíceis, mas escolheu jogar no esporte. E você tinha, pelo menos o que se especulava, que você tinha propostas de fora do Brasil, de clubes da Série A, mas você escolheu jogar no esporte. Queria que você respondesse também o que te levou a voltar para o esporte. Boa tarde, Luna. Obrigado. Primeiro, a primeira pergunta, né? Eu acredito que o Coutinho agora, em 2024, chega mais amadurecido, né? Chega com a responsabilidade talvez até maior do que em 2022. É óbvio que todos que estão aqui dentro têm suas responsabilidades, mas eu acredito que da forma que foi, né? Como você falou, tinha propostas, sim, de outros clubes, mas quando chegou a proposta do esporte, foi algo que alegrou o meu coração, alegrou o coração da minha esposa, da minha família. Gosta muito de Recife, temos amigos aqui em Recife, gostamos muito da cidade. E a proposta do esporte, ela foi muito cativante também, né? O projeto que o esporte apresentou, das propostas que nós recebemos, foi o melhor projeto, sem sombra de dúvida. E a paixão, o prazer, a vontade de jogar por esse clube novamente. Em 2022 foi muito bem recebido, não diferente agora, em 2024. Ano passado eu fiz uma boa temporada, espero poder repetir e talvez fazer até uma temporada melhor pelo esporte, pra que a gente possa alcançar todos os nossos objetivos desse ano. Pronto, gente, aí o Gustavo Coutinho, né? A promessa de gols do esporte nessa temporada de 24. Uma boa contratação na minha visão. Bom, o Náutico venceu o Afogados por 1x0, né? O Patrick Alain, né? Tem o Alain Patrick e o Patrick Alain. Esse é o Patrick Alain, chutaço de fora da área. Mas o Náutico acabou, escapou fedendo de perder ponto, graças a um pênaltizinho no marcado que eu mostrei já pra vocês, nesse campeonato pernambucano. Bora ver um pouco da coletiva do Alain Al, técnico do Clube Náutico Capiparibe, pós-jogo lá em Afogados da Engazeira. Que avaliação você faz inicialmente do comportamento da tua equipe aqui? Num jogo em que o adversário tinha muitas obrigações nesse campeonato, você venceu por 1x0, avaliação inicial. Boa noite, um jogo difícil, né? Que acabou se tornando um pouco mais difícil do que poderia. Tivemos um pênalti muito claro no começo da partida que não foi assinalado. Quando você abre o placar diante de uma equipe que está se propondo a jogar de uma maneira mais defensiva, quando você abre o placar no começo do jogo, o panorama do jogo muda. Mas tivemos controle total da partida, não sofremos defensivamente, com exceção das bolas longas, que daí é mais a questão do abafa do adversário do que provavelmente de criação. Então a gente fica contente, foi um jogo muito físico, um gramado muito pesado. E a gente está mostrando que aos poucos vai evoluindo, principalmente no quesito físico, já contando com alguns jogadores que não participaram do início da pré-temporada, já participando aí com condições de participar de 30 a 35 minutos. São jogadores que têm uma qualidade, uma experiência, que agregam muito no grupo, no elenco. Nosso elenco é um elenco jovem, com uma característica de intensidade. Em alguns momentos a gente precisa um pouquinho mais de cadência no jogo. E foi o que aconteceu na entrada deles, controlando ainda mais o jogo do que já estava. São jogadores que a gente pulou algumas etapas para que eles pudessem estrear. Nós vamos ver com o departamento de fisiologia, com o departamento médico. O Paulo até sentiu um pouco de desconforto no adutor, num lance específico. A gente espera que não seja nada grave. A um agradou. A gente vem variando a nossa maneira de jogar, com três homens no meio de campo, fazendo um tripé, conseguindo colocar dois volantes lado a lado, adiantando um pouquinho mais os nossos médios para se juntarem ao nosso homem de referência lá na frente. Então essas variações, em pouco tempo, ela é muito produtiva. Trabalhando muito bem pelo lado do campo, tendo essa percepção de colocar a velocidade no momento certo e controlar no momento certo, que a gente precisa melhorar, eu acho um pouco o poder de finalização. A gente está transferindo em alguns momentos a possibilidade de chutar em gol, de definir a jogada, e isso a gente vai corrigir com os treinos, com as conversas, com os vídeos, mas é um processo natural. Pronto, minha gente. Aí, o Alan Al, técnico do Náutico. Vou chamar a vinhetinha para a galera empurrar o dedo no like. Está faltando like, gente. Nossos vídeos têm pouco mais de 10% de likes. A cada 3 mil pessoas, temos 300 e poucos likes. Então, é importante chegar pelo menos em 50% de visualizações em likes para que o YouTube impulsione o nosso canal para novas pessoas. Valeu? Então, deixa o like. Quem não é inscrito é nosso convidado para se inscrever no canal. Aperte o sininho aí, se quiser receber as notificações. É importante também você incentivar o nosso trabalho. Quem ainda não fez, que possa fazer para incentivar o nosso trabalho no Pix. O QR Code está aqui e o endereço do Pix está aqui na descrição dos nossos vídeos. Bom, esse clássico esporte Santa Cruz, muita gente tem me perguntado, e aí o Elton, quem é o favorito? Olha, no jogo retrô esporte, o retrô está anos luz mais entrosado que o esporte. O retrô individualmente é melhor do que o esporte? Não. Mas entrosamento no futebol pesa. Teremos dois times desentrosados, Santa Cruz e esporte, com um adendo. Aqui a gente não está para enganar você, torcedor. A qualidade técnica do esporte é infinitamente maior que a qualidade técnica do Santa Cruz. Não precisa nem explicar por quê. Agora, futebol é jogado, o clássico pesa. A Welton e a batata de Sousa está assando, depende do jeito que ele perder. Se perder, se ganha o clássico, se ganha o clássico, ameniza a situação dele. Uma aguazinha fria ali, pá. Se ele perde o clássico, por exemplo, de 1x0, a batata está assadíssima. Dependendo do jeito que perder. Perdeu jogando mal, está assando a batata a qualquer momento. Agora, o exemplo. Se o esporte jogar o rumbo defensivo que jogou contra o retrô, e vamos supor aqui tomar uns três do Santa Cruz, eu acho, na minha opinião, insustentável para Mariano Sosso. Desanda. Desanda o projeto. Desanda o projeto. Mas você vai ter a oportunidade aqui no nosso canal de apostar no placar. Agora não, viu, gente? Nos próximos vídeos eu vou explicar a promoção do clássico aqui do canal WA Repórter 100. Eu toco a bola para você, você devolve a bola para mim. Ah, rapaz, tem uma notícia aqui. A saideira é que o Afogados, minha gente. O Afogados... O Afogados não, rapaz. O Maguari... O esporte teve o jogo do Maguari modificado, né? Não sei se vocês estão sabendo, eu falei no vídeo anterior. Olha aí. A SPF mudou novamente outra partida envolvendo o esporte. O jogo que iria acontecer na cidade de Bonito, na quinta-feira, às 25h, às 4h30, passou para os aflitos às 8h30 da noite. Esse jogo foi um pedido do Maguari, porque está com problemas na parte elétrica do estádio lá em Bonito. Por isso que o Maguari pediu a mudança de jogo. E o jogo foi programado pela Federação para os Aflitos. Beleza? Eu toco a bola para você e você devolve a bola para mim, deixando o teu comentário. Grande abraço. Saúde acima de tudo.